É o Governo Presente com o Amazonas Diferente Tem Governo Presente fazendo mais por nossa gente Tem serviços de saúde e emissão de documentos Tem oportunidade de renda e qualificação profissional Tem crédito pro empreendedor e auxílio ao setor rural É o Governo Presente com o Amazonas Diferente Tem Governo Presente fazendo mais por nossa gente Governo Presente, levando mais cidadania e diversos serviços pra nossa gente Governo do Amazonas, trabalho que transforma Governo Presente com o Amazonas Diferente